Ana Miranda é uma escritora que transita pela história, pela ficção e pelo mundo da literatura brasileira com uma desenvoltura ímpar. Nascida em Fortaleza, Ana estreou como romancista com o livro Boca do Inferno e desde então várias obras marcaram sua trajetória. Dentre elas Desmundo, Amirique, A Última Quimera e Dias e Dias. E é para falar sobre sua carreira literatura e seus mais recentes lançamentos Semiramis e O Peso da Luz Einstein no Ceará, que o Sempre um Papo desta semana recebe a escritora para uma conversa que se passou em dois momentos. O primeiro na cidade de Belo Horizonte e o segundo em São Paulo. E você acompanha agora alguns dos melhores momentos deste bate-papo na capital mineira. Gostaria que você falasse um pouquinho como é que a leitura te formou, como é que foi a formação da leitura na sua vida, a importância desse processo até chegar no momento que você decidiu realmente fazer só isso. Eu descobri as palavras muito cedo, as palavras como expressão de poesia. Eu sou irmã da Marlu e Miranda, que muitos de vocês devem conhecer, que é uma cantora, compositora, que trabalha com música indígena, trabalha inclusive muito com o Sesc. E nós fazíamos, eu era uma criança de sete anos e ela nove anos, nós fazíamos já umas poesias infantis e publicávamos livros. Porque pegávamos aquele papel ao maço e recortávamos um formato, fazíamos as páginas, fazíamos manuscritos, os poemas, passávamos uma fitinha assim, fazíamos uma capa de cartolina, passávamos uma fitinha, fazíamos alguma decoração na capa, punhamos o título. Era uma publicação mesmo de livros. E nós temos um desses livros, que se chama O Tocador de Esquisitice. É uma coisa muito avançada para criança de sete anos daquela época. Hoje em dia não é nada. O Manoel de Barros está tal, não é? É, Manoel de Barros. E era assim, Eu vou pelo caminho triste, Tocando solos em riste, Tocador de Esquisitice. Eu sempre gostei de ler, desde criança. E eu comecei lendo aqueles livros, Patinho Feio, As Aventuras do Barão de Munchausen, Uma coleção muito linda que os nossos... Era muito difícil o livro naquele tempo. Nós compravamos livros de um vendedor, que vinha de porta em porta, ele mostrava o livro, e a gente ficava ansiosa para ter aquele livro, mas ainda não teria o livro naquele momento. Tinha que encomendar o livro, depois ele vinha trazendo. O primeiro livro, a tudo que eu li foi O Idiota, do Dostoyevsky. Então, eu acho que por isso eu me apaixonei pelo gênero do romance. E a leitura foi sempre muito importante para mim, porque a leitura me construiu. Eu ia percebendo, assim, quando eu li, por exemplo, O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, a primeira vez foi por obrigação na escola. E eu não tive prazer com essa leitura. Eu fiquei muito perplexa diante daquele texto tão difícil para mim, mas, quando eu li já pronta para aquela leitura, e eu terminei a última página, cheguei à última página do Grande Sertão Veredas, eu tive a sensação nítida de que eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha passado por uma experiência que revolucionou o meu modo de pensar, o meu modo de ser. Eu era o que eu era antes, e mais aquela experiência de absorção de toda uma vivência de um outro ser humano, que era o Guimarães Rosa. Naquela época, eu percebi que, através da palavra, é possível reorganizar o mundo e transformá-lo. Eu era uma criança muito tímida. Eu gostava de observar e ficava no meu mundo interior, observando o mundo exterior. Então, eu ia para o meu diário e escrevia. Isso já era uma experiência de recriação do mundo. Eu não sei se existe história real, porque cada pessoa tem uma visão diferente. Tem até aquele filme maravilhoso, eu vi há poucos dias, o Rashomon, em que um fato é examinado, contado por várias pessoas diferentes. E tudo no mundo é assim, cada pessoa tem a sua maneira de ver, tem a sua verdade. e a ficção é apenas uma das maneiras de se ver a verdade. Eu acho que todo romancista é muito solitário, porque a própria natureza do seu trabalho vai transformando você. Por exemplo, eu tinha um vizinho lá no Rio, ele passeava com cachorro, eram dois cachorrões imensos, então ele saía com aqueles cachorrões. Aí um dia eu vi ele andando na rua sem os cachorrões, andava assim. Então, o seu trabalho vai transformando você, vai transformando a sua natureza. E o trabalho do romancista, não é como o trabalho do poeta, que há um tempo, há uma quebra de tempo. Não, é um trabalho muito longo, é um trabalho que... E você fica muito sozinho, então você começa a ser sozinho. Porque a palavra tem uma capacidade de carregar e transcender a si mesma, que é uma coisa maravilhosa, é um dos grandes monumentos da humanidade, é a construção da palavra. O ficcionista é um historiador que finge estar mentindo, e o historiador é um ficcionista que finge estar dizendo a verdade. O processo de linguagem é um dos... de repasse de linguagem, é um processo de leitura, da transmigração da linguagem, é um dos processos mais complexos, mais deslumbrantes e misteriosos que existem na mente humana. porque são infinitos níveis de leitura que você vai fazendo enquanto você lê um livro, porque você lê a história, você lê a linguagem, você lê a memória do escritor, refazendo a sua própria memória. Eu fiz uma vez uma lista dos níveis de que você vai absorvendo o vocabulário, você vai aprendendo a falar, você vai aprendendo a fazer pontuação, você vai aprendendo a escrever frases, você vai aprendendo ritmo, você vai se pressentindo, acompanhando aquele ritmo, as sonoridades, é realmente infinito. Questões políticas você vai lendo, você vai fazendo biografias de personagens do autor, sua biografia, você vai refazendo sua biografia. Tudo isso vai acontecendo enquanto você lê um livro, um bom livro. E dizem que a qualidade da literatura é proporcional a quantidade de significados que há em cada livro. Então, quanto mais significados no livro, mais é a qualidade literária e vice-versa. Naquele caminho descobri que saímos de um lugar, mas levamos a nós mesmos e ainda levamos o nosso lugar dentro de nós. Há se debuchar em memória caixinhas e cordéis. Quando viajamos, levamos quem somos e todos os nossos modos, medos e manias. A pessoa escreve aquilo que ela é e não aquilo que ela quer. Ela escreve o que ela é. Mas, por outro lado, é muito livre a possibilidade de você se transformar cada vez mais naquilo que você quer ser. Então, eu acho que é um processo interior mesmo, porque realmente a palavra tem um poder de apreensão, de revelação da pessoa que está trabalhando com ela, que é algo fantástico e impressionante. Certamente você fez uma pesquisa danada para poder fazer, na verdade, todos os seus livros. E esses fatos que são reais, eles chegam a te perturbar, a contaminar a ficção. Por exemplo, às vezes você escreve uma coisa que é a ficção criada e você olha para aquilo e fala mas será que eu estou ou imitando o que aconteceu ou estou desvirtuando o que aconteceu? Tem ainda um pouquinho esse dilema, mas a partir daquele momento que eu já comentei aqui hoje, em que eu percebi que tudo é ficção, então tudo é transformado em ficção. Há alguns autores, como o James Elroy, por exemplo, ele diz que se a história não me serve, eu mudo a história. Mas eu não tenho essa coragem dele. Ele é muito corajoso. Eu não mudo a história, eu tento viver a história. A história com H minúsculo. A história, o passado. Porque eu tenho muito respeito pela verossimilhança e pelo que eu encontro de informação do que ocorreu mesmo. então eu tento ser o mais respeitosa possível. E isso realmente cria muitos obstáculos na construção do livro. Mas o obstáculo também é um... Na carpintaria do livro, ele é um elemento favorável. Quanto mais obstáculos você tem, mais você vai ter que lidar com soluções e encontrar soluções e buscar respostas e desvios, enfim, junções e uniões. Então é bom. Mas o dilema existe. Mas o escritor tem toda a liberdade. É preciso que se diga isso. Porque o contrato que há com o leitor, o leitor está muito ciente de que é um romance, porque é escrito na capa. É romance. E todo leitor sabe que o romance é ficção. Então nós acreditamos, sabendo que aquilo é uma ficção. Nós acreditamos porque é um pacto de verossimilhança. Mas aquilo tudo é invenção. Tudo é ficcional. Eu, quando ainda não tinha publicado, eu perguntava para um amigo meu se existia uma palavra mágica. Era o Rubem Fonseca. E ele disse assim, eu estava escrevendo o meu primeiro romance, ele disse assim, a palavra mágica é trabalhar. 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 E eu acho que é isso, porque em qualquer profissão, a literatura pode ser uma profissão, é necessária uma dedicação muito grande. Eu fui observando que todos os meus livros têm uma relação com o exílio. Eu fui tirada da minha casa quando eu tinha quatro anos de idade, de quatro para cinco, e eu achava que isso não tinha me afetado em nada. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que tudo o que eu escrevia tinha uma relação com o exílio. Sempre era um personagem que era arrancado da sua terra, ia para o desmundo, ou era levado para Portugal. Enfim, tinha sempre essa situação. Tinha escrito um poema que me inspirou muito, escrito a partir de uma visita que eu fiz a uma aldeia mineira, talvez inspirada pelos poetas mineiros, e que dizia assim, para você ver, um poema, é um livro de cem páginas de poesia, uma poesia de cem páginas, prece a uma aldeia perdida. Eu estava tão envolvida com essa questão das origens e do exílio que eu fiz essa poesia. Mas tem uma parte que diz assim, e quando ali retornarmos, a aldeia, quando ali retornarmos, verás que nunca nos fomos, pois o lugar onde estamos, o lugar onde estaremos, é sempre o lugar que somos. Então, eu descobri que o exílio, na verdade, é o sonho. Porque você está, quando você se sente exilado, é porque você está almejando algo que você ama, que você quer, você está querendo, em busca de algo que você... E que é, na verdade, a condição humana, a condição humana, nós somos todos exilados, porque existe o exílio pessoal, existe o exílio familiar, existe o exílio... Então, são ilhas e ilhas e ilhas que vão formando, ou estrelas, 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 que vão formando constelações, mas tem sempre esse exílio, Clarice, a maior exilada de todas, um exílio interior, num universo dentro dela mesmo. Então, o exílio nesse sentido, que é também, eu acho, a coisa mais profunda que existe na literatura, porque você vai realmente em busca do sonho. A ficção é a busca do sonho. O que é o livro, se não o sonho? Quer dizer, o que você sonha a partir da percepção daquilo que você está lendo ali naquelas palavras.